Ui! Silverfish! Vai galera, olha o fim da série, é o fim da série. Uiii! Ui! Meu Deus, 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 ferrou, ferrou muito, olha a minha vida, vai morrer, vou morrer. Fala aí pessoal, aqui é o Venextreme Trazendo mais um épico vídeo da nossa épica série Minecraft Hardcore Ah, doença Seguinte, galera Eu tô jogando em live o Minecraft Hardcore, tá? Pode ser que eu morra de uma hora pra outra E isso pode acontecer durante a live Então não percam as minhas lives, beleza? FB.GG Barra Venextreme Eu faço live todos os dias no Facebook, tá bom? Eu sei que o YouTube vai recomendar pra vocês Só por eu ter falado essa palavra Do nome da outra plataforma Que é um detector de voz, tá ligado? Mas vem pra live, beleza? Quem ouviu vem pra live E eu tô jogando todos os dias aqui Fazendo live todos os dias, é? E jogando, galera Aqui o Minecraft Hardcore Encontrei uma coisa muito bacana Ali, ó Eu tô procurando ferro, galera Eu tô procurando ferro Encontrei diamante, ó Fiz a nossa botinha de diamante, tá ligado? Eu tô farmando, tá ligado? Os farms da nossa série Minecraft Hardcore É aqui durante a live, tá ligado? Então eu quero pegar um pack de ferro Pra gente poder trocar com aquele villager Sabe aquele villager do vídeo passado? Então, aquele villager que troca as coisas tudo baratinho Então, eu quero pegar um pack de ferro Pra gente trocar as coisas baratinho com ele E, por incrível que pareça Encontramos aqui um spawner de esqueleto, galera É uma coisa perigosa? É uma coisa perigosa pra caramba, mano Pra caramba Vou até trocar a ordem dos itens aqui Pra ficar mais perto De eu poder, tipo Picaretada, coisa, coisa E tocha Tocha pode ficar aqui também, mano A tocha pode ficar aqui, ó Deixa eu botar aqui umas tochas, mano Pra dar uma clareada Aqui, mano Muito tempo que eu não encontro isso Esse aqui eu já encontrei Ali, ali, galera Caraca, tá vendo? Tinha que fazer um escudo, galera Tá cheio de esqueleto ali, mano Tá cheio de esqueleto ali, velho Cheio dos creepers, velho Cheio de tudo Ô, o creeper vindo Viu a velocidade que eles vieram? Eu não vou poder entrar ali, não, galera Eu não vou poder Aqui, vou matar esse esqueleto aqui, mano Não explode, creeper Não explode Caraca Tá nascendo mais, mano Tá nascendo mais Esqueleto Dá uma flechada no creeper, mano Matamos um esqueleto, galera Se o creeper explodir Que ele ali ferrou, hein, galera Minecraft Hardcore Lembre-se disso Se morrer Mano, ele não morre Como? Calma Boa Boa Como? Agora tá vindo outro, mano Chato pra caramba, mano Chato pra caramba Tu é chato pra caramba, velho Vem pra cá Vem pra perto Vem pra perto, compadre Vem pra perto, mano Vem pra perto Se esconde não, mano Se esconde não, papudo Aí, caraca Pera aí, galera Vamos ter que fazer aqui uma coisa rápida A gente tem que fechar aquilo ali, galera Rapidamente rápido Eu sou o cara Eu sou o cara, mano Eu sou o cara Podem falar Venom, você é o cara Todo mundo escrevendo aí, galera Venom, tu é o cara, mano Eu sou o cara Eu sou o cara que leva as minas pra balada Tá ligado? Mentira Eu já fui esse cara Hoje em dia Eu sou um cara tranquilo Igual uns quilos Tá ligado? Beleza Deixa eu botar aqui umas tochinhas Eu até troquei, galera De posição As nossas coisas Eu tô enchendo de tocha, mano Eu tô com medo de nascer os bichos aqui Tá ligado? Deixa eu voltar aqui A nossa ordem exata É aqui Você aqui Você aqui E você aqui Olha a nossa picareta, velho Olha a nossa espada, mano Aqui, aqui, aqui A galerinha do chat Do Facebook Tá igual umas broas Deixa eu ver o que é gente bom aqui Uma cela Beleza Uma celinha Sai daqui Sai daqui Sai daqui Vem, vem, vem Vem, vem Vem, neném Vou levar um ossinho também, galera Por que, Venom? Tu vai levar o osso? Mano, porque vindo pra cá Nós encontramos uma alcateia de lobos Tá ligado? Encontramos uma alcateia de lobos Boladíssima, velho Boladíssima Ó Eu vou deixar isso aqui, galera Eu vou deixar essa farm aqui Eu não vou quebrá-la Por que, Venom? Tu não vai quebrá-la? Porque eu sou bom, mano Eu sou bombom Mentira, galera Eu não vou quebrar Essa farm aqui Porque eu posso fazer uma farm de XP Depois, tá ligado? Faço alguma coisa Se tiver algum buraco lá pra baixo Deem ideias Deem ideias O que eu posso fazer Com esse mob spawn Igual aqui De esqueletos, mano? Deixa eu pegar aqui Esse ferro, mano A gente precisa fechar um pack de ferro E talvez a gente tenha sorte De quase fechar agora Vai ter oito ferrinhos aqui, mano Vai ter oito ferrinhos Igual o bloco de diamante Tá ligado? Ó, 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 ó Sessenta e dois Só falta duas, mano No caminho, de volta pra casa Vamos encontrar ferro No caminho Vamos encontrar ferro Com certeza Agora que a gente tá cheio de ferro, mano Nós tamo o quê? Nós tamo o quê? Escrevam aí Até a galera da live Agora a gente tá cheio de ferro Nós tamo Ferrado, tá ligado, mano? Quando a gente tá cheio de ferro A gente tá ferrado, galera Você não manja Dos manjamentos, velho Caraca Aqui onde tinha coisa Pera aí, galera Então eu vou puxar pra cá, ó Tô ouvindo zumbis ali em cima Ui Vamos pra cá Eu tenho que fazer depois Um coisa de Um disque main, mano Deixa eu ver se a gente encontra Algum ferro por aqui Fácil, galera Ouro Eu adoro ouro Beleza Eu deixei o ourinho pra trás aqui Aí o rapaz perguntaram na live Que venom é esse? Que deixa o ouro pra trás? Aí eu falei Mano, é o venom do hardcore, tá ligado? É o venom do Minecraft hardcore Esse deixa o ouro pra trás Nossa vida vale mais do que o ouro, galera Se bem que o ouro vale muito A gente adora ouro, mano A gente se arrisca pra pegar um ouro Essa é a grande verdade, velho Essa é a grande verdade da vida, mano A gente se arrisca pra pegar um ourinho Tô pegando carvãozinho, galera Pra gente colocar pra derreter Porque a gente vai ter muito ferro ali E nós não queremos ficar, tipo Só com uns blocos de ferro E não ter o que fazer com eles Tá ligado? Tá ligado? Tá ligado? Tá ligado? Beleza, beleza mesmo Tá Mano, vamos voltar Vamos voltar que aqui não vai ter ferro não Só preciso de dois, galera Só preciso de dois E agora me perdi completamente Me achei Me achei Tá, tem um ferro ali, mano Não sei se vale a pena Eu me arriscar a minha vida Vou pegar aquele ferro ali Olha lá Ainda mais que tem um esqueleto ali, ó Ai, meu Deus Se ele me ver Eu vou me dar uma flechada Ainda mais aqui na ravina, velho Ainda mais aqui na ravina Ah, não vou não Aqui vai ter um ferro, mano Aqui vai ter um ferro You got a feeling Uh, alguma coisa caiu lá Aqui um ferro Beleza Falta um Falta um, mano Falta um É a saga do ferro escondido, velho É a saga do ferro infinito Beleza Só falta um, galera Só falta um Aqui Ali é perigoso, galera Ali é perigoso Aqui Ai, ouro, mano Beleza Esse ouro aqui a gente vai pegar A gente vai pegar também Muitos gravetos, galera Pra trocar Com esmeraldas Pra gente poder levar Pra aquele outro village Pra gente pegar Os itens infinitos dele Tá ligado Então, mano A gente tem que pegar muita coisa aqui Levar, sei lá Dois packs de esmeraldas Pra trocar lá com ele Entendeu A gente leva dois packs de esmeraldas E a gente troca lá com ele E vai ficar como? Igual uma bola Preciso de um ferro, mano Um ferro Um Um ferro Sem aparecer bichos, velho Sem aparecer O que que houve? Ai, meu Deus Pera aí Meu monitor Desligou Ui, ui, ui Pronto, 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 pronto Galera Meu monitor desligou ali O terceiro monitor Soltou aqui só com dois Igual uma bola redonda Tá ligado? E, cara Voltamos aqui A caça do ouro Do ouro Me tira, velho Do ferro Tá ligado? É É É É Não vai aparecer, galera Não vai aparecer Eu já tô desistindo Olha como é que tá ficando a minha picareta Galerinha tá perguntando qual é a textura, mano É default 3D, velho Default 3D Na realidade Na realidade Nem sei se esse pessoal perguntou nos comentários do vídeo, né Mas tão perguntando aqui na live Então vocês já ficam sabendo Pessoal do vídeo aqui também Default 3D Vocês pegam aí embaixo E vai ser isso aqui Mano, eu vou subir A gente tem ferro derretido lá em cima também Já vai enterar então Um pack de 64 Então a gente já vai tá safe, tá ligado? Safe Base Vamos subir, mano Mano Destruímos três picaretas Ui Cês tão vindo? Cês tão vindo, cês tão vindo Cês tão vindo, cês tão vindo, cês tão vindo Cês tão vindo Cês tão vindo Ó, 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 ó Tá por aqui Achei Achei, galera Achei Trouxa Venham 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 Tem mais lá em cima que eu tô ouvindo, ó. Será? Galera, quer um spawn de zumbis? Será que é um spawn? Tem até um zumbizinho! Tem até um zumbizinho! Fica aí, capirotinha. Ele passa no buraquinho aqui, galera. Esse capirotinha passa no buraquinho aqui. Ui! Ferrou muito, tá, galera? Ui! Silverfish! Ai, galera, ó, o fim da série. É o fim da série. Ui! Ui! Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Ferrou, ferrou muito. Olha a minha vida. Vai morrer, vou morrer. Vou morrer. Vou morrer. Matei! Caraca, eu sou o cara. Eu sou o cara. Ui, ui, ui. Mói, 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 mói. Mói, 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 mói. Ai, meu coração. Ai, meu coração. Eu pensei que a série ia acabar, galera. Meu coração tá batendo, velho. Ai, meu coração tá batendo, mano. Como? Como apareceu tanto bicho ali, velho? Como? Aquilo ali é um farm de zumbi, velho. Não é possível. Não é possível. Eu vou lá ver. 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 É aqui? É aqui? É aqui? Espera aí, galera. Espera aí. Nós quase fomos de vala. Nós quase fomos de vala aqui, mano. Deixa eu dar uma exploration. Ai, eu tô muito assustado, galera. Eu vi aquela aranha ali, quase morri do coração. Mano, como que... Como tinha tanto zumbizinho aqui, velho? Como que tinha tanto zumbizinho? Como que tinha, velho? Esses bichos... Olha aí. Fechamos um pack, galera. Vambora, velho. Vambora. Meu amigo, Charlie Johnson. Meu Deus do céu. Eu pensei que ia ser o fim da série, velho. Qual é o episódio esse? O 11? Ou esse é o 11 ou é o 10, velho? A gente não pode terminar a série assim em tão poucos episódios, mano. Não pode, 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 não pode. Não pode, velho. Vai pra ali. Vem pra aqui. Beleza. Vem pra cá. Vai pra lá. Nice. Vem pra aqui. Meu ferro, meu ourinho derretido. Vai pra ali você. Vem pra cá. Vai pra lá. Vai pra lá também. Tô escutando. Vou tirar essas pedras daqui, galera. Que, meu Deus, essas pedras aqui tão me atazanando, velho. Elas tão me atazanando. Elas que tão me dando... Tem mais um ferro, mais um ouro aqui, ó. Mais um ouro, não. Mais um aqui, ó. Eu tô escutando esqueleto. Eu tô escutando esqueleto. Isso aqui eu vou andar comigo, galera. Isso aqui eu vou andar comigo. Isso aqui eu já vou trocar. Eu já vou jogar essa pá fora, que eu não vou usar mais pá agora. Eu preciso, galera, de um machado, mano. Que meu machado tá na capa do Batman. E a gente precisa pegar muita, 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 muita madeira, galera. Pra gente fazer muitos sticks, tá ligado? Fazendo muitos sticks, a gente já sai daqui com bastante... Com bastante esmeralda. Que a gente já tem seis aqui, tá ligado? Mano, meu Deus do céu. Meu coração tá batendo, mano. Quase que eu morri, velho. Quase que eu morri, mano. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Não vale a pena, não, velho. Tá vendo? Tá vendo? Jogar o Minecraft hardcore. O que que vale mais? Nossa vida ou uma série de Minecraft... Ali, ó o gato. Igual eu, galera. Igual eu de... Sem óculos. Na live eu apareço sem óculos. Meu olho é azulzinho, assim. Olha aqui nos meus olhos. Pensa num cara bonito. Caraca, velho. Meu Deus do céu. Vamos ver se o nosso... Nosso village, ele tá aqui ainda, galera. Deixa eu só dar um confere. Caraca. Ai, caraca. Pensei que tinha corrido mal. Vamos ver só se o nosso village sobreviveu. A gente trancando ele aqui, galera. É, ele tá aqui. Que bonitinho. Fica aí, fica aí, mano. Fica aí. Eu vou te trancar pra tu não morrer. Isso aqui é pra teu próprio bem, tá ligado? Se eu não te trancar, tu morre. Toma uma flechada no joelho. Aí já era. Nós temos que fazer três blocos agora, galera. De ouro. Pra colocar aqui em volta do portal. Pra ficar no grau. Tá ligado? Meu Deus do céu. Eu deve ter sido muito engraçado a minha cara aqui. Me assustando fazendo isso, velho. Deve ter ficado muito engraçado essa minha cara. Meu Deus. Sempre que eu tomo susto. No Minecraft, eu não tô gravando com facecam. E agora, tipo, vou ter facecam porque eu sou doente, velho. Meu Deus. Que moleque bonito também. Cordinho, fofinho. Moleque bonito. Galera. Lembrando que eu vou estar na BGS. Sexta, sábado e domingo, beleza? Sexta, sábado. Vou estar lá bolado de 4 às 6. Não. Sexta e domingo eu vou estar na BGS de 4 às 6. E no sábado eu vou fazer um Flow Podcast com o Mano Monarque. Vou ser um convidado dele lá. Então passa na BGS. Cheguem pulando em cima. Vendo o maldito, tá ligado? Vai ser nostálgico. Vai ser uma BGS épicamente épica. Meu Deus. Eu não tô em condições de continuar gravando. Galera. Eu vou tirar até minha roupa aqui. Eu vou ficar nu, mano. Perto de vocês. Pensa no menino nu. Na BGS eu não vou estar assim, tá? Vou estar mais gordo, tá ligado? E mais roupa. 300 tiros esperam por vocês na BGS. Que sou eu sozinho, tá? Mas o Monarca esmageceu. Deve estar pesando uns 99 por aí. É isso, galera. Esse nosso vídeo, ele vai ficar por aqui. Muito obrigado pela presença de todos vocês. Se gostaram, deixa like. Se não gostaram, não deixa. Não faz o que vocês quiserem, tá bem? Vocês que sabem. Muito obrigado por assistir. Um grande abraço. Fiquem bem.